Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo o Gabriel Kinnapstoko, eu errei, eu sabia que eu errei, todo mundo já sabe que eu erro os nomes aqui, Kinnapstoko ele é influenciador digital, é um cara muito legal, a gente se conheceu ali na rede social, compartilha bastante coisa aqui do Curitiba Podcast e a gente vai bater esse papo, mas antes, lembrando, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha de confiança, porque olha, olha, estou gravando aqui, feriadão, feriadão, Gabriel veio aqui, Lola tá aqui dirigindo, todo mundo aqui gravando no pleno feriadão aqui com todo mundo tá aí tomando cachaça, a gente tá aqui trabalhando, então dá aquela força, se inscreve, curte, compartilha, deixe seus comentários, Gabriel, obrigadão por ter vindo aí no feriado gravar comigo, não é ao vivo, mas tá aqui gravando comigo, né? É uma honra Quando eu saí, você soube que eu tava aqui trabalhando no feriadão, já deixa, eu tô meio puto, porque eu queria tá bebendo, mas ele quis vir, pô, pera, me caber. Gabriel, me conta aí um pouco, a gente se conheceu ali, você compartilhou alguns postos do Curitiba Podcast, super interessante, que idade você tem, cara? Você parece ser jovem. Cara, tenho 18 anos. Você tem 18 anos? 18 anos, vou. Então você parece que tá acabado. Eu falei, jovem, eu ia te dar uns 20, uns 23. Tá judiado, então? Fuma muito? Não fumo. Bebe? Não bebo. Bebe, bebo, mas não é aquela coisa, né? Bebe, bebe direto mesmo. Mas tô fazendo 19 agora, dia 28 de agosto. 19 anos. E quanto tempo você tá atuante como influenciador digital? Dois anos. Dois anos já? Dois anos. Então, desde o 17, praticamente... 17 eu comecei a envolver nessa parte de vídeos e tudo mais, e querer entrar um pouquinho mais pro mercado da influência digital, né? Você já trabalhava antes, fazia alguma coisa, ou era estudante, só fazia nada, assim, tipo... Era estudante, daí no tempo comecei a me envolver um pouquinho com fotografia, tirava com o próprio celular. Ah, é verdade, você é fotógrafo também. Fotógrafo também, baterista. Daí comecei a tirar foto com o celular, assim, comecei a gostar um pouco, daí fiz um curso de fotografia, né? Sim. Fotografia e vídeo, e acabei me apaixonando mais pra essa área de comunicação também, como agora eu tô fazendo faculdade também de comunicação, tá entrando tudo, e gostei, e meti a cara ali pra ver se tava certo, e tamo aí até hoje. Que legal, cara. Então, tecnicamente ser influenciador digital foi tua primeira profissão? Primeira profissão. Porque o fotógrafo, você atua só pra você mesmo, eu vi tuas fotos no Insta, é bem legal. Você fez pra gerar conteúdo pra você, ou você começou a fotografar pra terceiros, como fotógrafo contratado, por exemplo? Na verdade, eu fazia ensaios fotográficos também por fora, né? Ah, ok. Por fora, mas daí como eu acabei trazendo a fotografia mais também pro meu lado, e também pra mostrar pras outras pessoas lugares, pesquisar, tipo, digamos assim, conhecer um lugar, tem a foto, vai ver como que é o lugar, que nem eu tirei recentemente em bombinhas, né? Sim, que a gente tava falando aqui nos bastidores. Muitas pessoas que gostam de conhecer, né, praias aí, principalmente aqui no litoral pranaense, catarinense, não sabem como que é as praias, ou tão indo pela primeira vez, já conseguem acompanhar um pouco através do meu perfil, as fotos, ou tudo mais, e comecei a apaixonar um pouco mais também em fotografia de natureza, que é o que eu mais tiro agora. Legal. Não, eu vi até porque eu, até pela questão nostálgica que eu te falei, na hora que eu entrei no teu perfil lá e comecei a ver as fotos de bombinhas, você faz, tipo, você não vai lá tirar uma foto avulsa, você meio que nas tuas fotos, eu vi na sequência, como é que chama? Quando fica ali, eu sou meio tio, eu esqueço os nomes. As paletas de cor, fica tudo bem igual ou não? Não, 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 isso aqui, ó, isso aqui, ó, nunca lembro o nome disso aqui, ó. Quer ver? Que você põe aqui, essas bolinhas aqui, do Instagram. Ah, os destaques. Destaque. Destaque, destaque. Aí eu vi lá no destaque, no campo bombinhas, eu vi que o que me chamou a atenção é que você vai contando uma história, né? É todo um processo. É todo um processo, não é aleatório. Não é aleatório, não. Você vai contando uma trajetória, parece que tá fazendo um turismo ali com você. É, e intercalado de horários, né? Porque ali, o primeiro vídeo que tem ali no destaque é de manhã, eu acho que era às seis horas da manhã, ou cinco e cinquenta da manhã, que eu fui registrar o nascer do sol e tudo mais, e durante o dia eu fui intercalando várias fotos. Legal. De acordo com como eu ia... Por exemplo, lá, vou pegar o exemplo de lá, você foi sozinho, você foi pra isso, ou você tava lá, foi descansar? Não, eu fui convidado pro meu primo, né, pra ir viajar pra lá. Ah, tá, então ele mora lá. Não, ele mora aqui em Campo Largo, ali. Tá. Daí ele me convidou, e como ele sabe que eu também gosto de tirar foto e tudo mais, eu aproveitei essa oportunidade, né, e daí comecei a entrar em comunicação com as outras pessoas, comecei a marcar os lugares, e daí eles começaram a intercalar e tamo lá. Fui lá, tirei fotos, registrei os momentos, faço tipo um dia a dia, né, um processo do dia a dia. Então, durante esses dias que eu estava lá, eu tava gravando, postando fotos. Legal. Assim, você tem uma, por exemplo, todo mundo que começa a entrar na internet, eu tenho muito essa, essa questão, eu vivo, eu tenho a produtora de vídeo aqui, então eu meio que vivo com um influenciador, meio que é a minha rotina, não que eu seja, eu nem me considero, eu nem me considero, porque eu acho que a partir do momento que você falar que sou influenciador digital, você tem que influenciar de certa forma, você tem que ter uma opinião, ou trazer algum conteúdo muito de direcionamento. Não é o meu, eu sou, na verdade, sou escada pro meu convidado, eles que vão ter uma opinião, tenho uma opinião aqui ou outra, mas eu sou só o interlocutor ali, né, sou o cara, sou o megafone da galera. E aí, então, não me, eu, mas eu me considero um produtor de conteúdo. Produtor de conteúdo. Produtor de conteúdo. Então, assim, é isso que eu me considero. E qual que é a minha linha, eu tenho uma linha editorial. Qual é a minha persona, como é que eu vou me, não tenho personagem, mas pra que linha eu vou, como eu vou me posicionar e tudo mais. Essa é mais ou menos eu. Mas eu sempre tenho essa curiosidade de entender se você tem essa linha editorial. Entendeu? Tipo, ah, eu vou falar de moda. Ah, eu vou falar, entendeu? Entendi, entendi. Qual que é a tua linha editorial? Então, o meu não é focado só numa coisa, né? Se eu fosse ver, assim, tipo, focado só em fotografia, eu ia trazer só conteúdo relacionado com fotografias, dicas de fotografias, dicas de fotos, dicas de edição. O meu é basicamente um pouco de tudo, né? Por isso que eu já coloco também na minha própria biografia, né? Destinando quais são as minhas principais profissões que eu trago no próprio Instagram, né? Como eu tava conversando também com você... Aqui é, eu tô soltando. Opa! A gente pode, bebe... Já pego aqui. Como eu tava conversando com ele aqui, é a respeito que eu tô trazendo mais no meu perfil, coisas voltadas para fotografia e coisas voltadas também pra internet, divulgação e essas coisas que eu tô intercalando juntos, né? Mas não destino só a uma coisa, vender, tipo, ah, só vou divulgar esse negócio e vou ficar só aqui, só falando dele, só falando dele, mas criando conteúdos diferentes. Então, eu faço meio que um pouco de tudo, mas focando só naquilo daí que eu escolhi. Entendi, peraí que eu tô mais chegando, peraí. Não sou eu que compro, não, não trato bem a galera que não. É que a Thaís Targa grava aqui, ela é uma amiga nossa, ela traz uns mimos, água. Você tá tomando água de garrafinha porque a Thaís gravou aqui, é dela. Você não tá tomando ali da torneira. Mentira, tem filtro. E aí, a galera sacaneia. Porque no começo eu trazia um monte de coisa, eu falei, ah, quer saber, é água. É água. Água é tudo, né? Água é vida. Maltrato, maltrato, maltrato os convidados. Não, brincadeira, eu preciso me cuidar com isso aí. E aí, hoje você já, como você vive disso, eu acredito que você já monetiza esse teu negócio. É, que nem em parcerias. Você faz ações pra algumas marcas. Que nem em parceria de roupa, tem bastante produto, tem bastante coisa que eles enviam. Que nem em questão de lugares, às vezes que eu vou, que eu marco presença, a gente faz uma parceria, assim, na faixa ali com eles e tudo. Porque é importante também pro negócio, né? Conforme eu divulgo, o negócio também, às vezes, quer que eu marque uma presença lá e tudo mais. E acabo entrando, né? Nesse meio do conteúdo de marca. É um prazer, eu te falei que eu tô, ó, ó como eu tô aqui, ó, ó, bermuda suja. Já quanto tempo eu tô, amor, quanto tempo eu tô com essa bermuda aqui? Uns quatro dias. Tô sem roupa, não tenho secadora, não tenho mais roupa a usar. Isso aqui eu tô usando porque eu ganho de presente de um convidado. Então, marcas de roupa, se quiser fazer uma parceira, tamo aí. As roupas dele é bonitas, eu gosto. Pode ser a tua marca. E aí você já faz isso na rotina? Na rotina, é diário. E diariamente também faço os outros vídeos e tudo mais, mas sempre, como eu falei, naquele e-mail. Não é focado só numa coisa. Entendi. E hoje, como é que é a tua rotina? Você acorda de manhã e fala, beleza, eu vou produzir X conteúdo. Porque eu sou um cagalhão, eu esqueço, eu tô devendo vídeo demais, eu sou todo errado nisso aí. Preciso me organizar. Como é que é você? É, eu começo já pela rotina da manhã, eu trago um conteúdo ali, vou, faço outro trabalho também, né? Tenho outro trabalho à parte. E daí, quando volto também, já tenho toda uma escala de conteúdo, porque eu preparo uma escala de conteúdo durante a semana, o que eu tenho que trazer, né? E quando é uma semana que tá muito ocorrido, eu não confirmo nada, porque daí você não sabe, né? O tempo passa rápido ali, daí às vezes não dá tempo de fazer um produto ou lançar alguma coisa, né? Criar um conteúdo em si, né? Aí eu faço a rotina de manhã, a rotina da tarde, mas no período da tarde eu trago as divulgações, às vezes até a noite. E vou criando conteúdo durante o dia, durante a semana, assim. Entendi. Hoje é 100% no Instagram, né? Hoje é 100% no Instagram. Não tenho canal. TikTok você tem, mas você tá... Tenho, mas não posto muito conteúdo, assim. Uma escolha tua, ou ainda não se inteirou com a ferramenta, com a plataforma? Não, até que a ferramenta eu gosto, por criação de vídeo, essas coisas que tá mais em alta, né? Só que daí, como eu tô trazendo também no próprio Reels do Instagram, né? Aí eu já intercalo tudo junto e já fico só numa plataforma. Sim. Eu vou te indicar pra... Cara, porque o TikTok tá distribuindo muito bem, cara. Mas muito bem. E aí a gente... Os cortes a gente coloca no TikTok. No TikTok ele já salva. Ele já salva o vídeo, já sobe. Você já pode jogar lá no Insta. É muito mais fácil, né? A Lola que publica hoje. É muito mais rápido, na real, né? E aí nos dois... Aí é legal que você tira uma métrica, né? E no TikTok sempre bomba muito mais. Tem Reels, mesmo os Reels que tá no Instagram, tem 6 mil views. No TikTok o mesmo vídeo. Bate 10. Não, 1.6 milhão. É. Tá entendendo? Orgânico, eu não ponho um real ali. É, porque você vê, né? Instagram, né? A pessoa fala Instagram... O Instagram, bem antes, né? Se entrava na plataforma, quem ia baixar era destinado como foto e vídeo, né? É. E TikTok não tem foto, né? É basicamente vídeo. É só vídeo. Você entrou ali, você tá ali. E vídeo é uma coisa que tá em alta hoje, né? É, é só vídeo. Só vídeo. Não, o Instagram agora vai mudar, né? Vai ser tudo, vai ser meio que só vídeo também. É, vai ser... Eles tão querendo colar com o TikTok, né? É, foi uma briga entre redes sociais, né? Você viu quando lançou o Instagram Reels, né? É. Aquele 15 segundos, o TikTok já tinha até 30. Sim. Daí foi intercalando, foi pra 30, ali foi pra 90, daí foi pra 60, daí depois foi pra 90. Eles são meio que querem um pouco um puxar o lado do outro, só que TikTok, né? Vídeo é, com certeza vai ser muito mais que Instagram, né? Você tem um, assim, você tá novo, vai fazer 19, você tem muito chão, eu tô tio, né? Você tem um objetivo a longo prazo ou tá deixando a coisa meio rolar? Tô deixando a minha coisa rolar. Tá, mas muito solto, assim? Não, muito solto não, muito solto não, também tô tentando sempre crescer um pouco mais, né? Envolvendo isso, só que sempre devagar, né? Não querer pulsar lá em cima, né? Tudo mais, mas controlado, não assim, solto. Eu vi nos stories, você marcou a gente lá, você chegando aqui, você falou que... Ah, cheguei em Curitiba, então você não mora em Curitiba? Não, eu sou de Campo Largo. Campo Largo. Do ladinho aqui de Curitiba. É que tem essa... é muito louco isso, né? Que tem essa diferença, né? De, ah, tô em Campo Largo, eu não tô mais em Curitiba. E chega em Curitiba, as pessoas falam, ah, vou até Curitiba. E em São Paulo, com essas cidades meio grudadas, a gente é meio que tudo junto, entendeu? Não tem essa distinção. Praticamente... A gente trata como um bairro, entendeu? Entendi, entendi. Praticamente é coladinho, né? Com Curitiba aqui, né? Tanto ali, a Divisa, Ferraria, Campo Largo ali, são praticamente colados, né? É, colado, é colado. É, agora... Que nem você tá na própria cidade, às vezes você tá num bairro, você fala, tô indo pra Campo Largo, tô indo pro centro. Você não fala, tô indo pro centro em si, né? Você fala, tô indo pra Campo Largo, mas você já tá dentro da região ali, né? Entendi. Então é isso que dá essa fala. Entendi, cara. E a... Você, dentro dessa tua linha editorial, que você pega, monta, o que que seria? Qual que é o teu planejamento? Ah, é vídeo? É foto? Você tem uma ordem? Foto, às vezes eu posto três durante o dia. Foto, foto sua, sim. Fotos minhas e às vezes fotos de natureza, paisagem, né? Tá. Que eu só foco nisso também. Feed, é. Aham. E também solto no próprio stores também, às vezes pra não soltar no feed, como eu já soltei às vezes foto minha, eu tiro alguma foto no vídeo, eu já solto direto nos stores. Aham. E... E também nesse meio termo. Mas vídeo mesmo, às vezes é difícil de eu postar direto no feed, é direto pro Reels ali ou nos stores, né? Mas eu faço mais conteúdos hoje em stores. Tá. Eu vejo que você faz muita presença em locais. Por exemplo, aqui tem a última foto de feed. É aqui você numa outra escola. É. Ontem eu acabei passando no Detran. Ah, você passou... Primeira habilitação. Ah, você acabou de passar no Detran? Acabei de passar no Detran. Graças a Deus. Você veio de Uber, né? Não, de ônibus mesmo. Ah, tá. Ah, graças a Deus eu não veio dirigindo. Um dia de carteira, o cara sofreu um acidente aqui, porque veio no Curitiba Pond. Perdeu a provisória. Perdeu a provisória. Deixa eu ver aqui, dá uma stalkeada. Ah, o que que é isso? Campo e lá, o que que é isso? Campo e lá é um café colonial que eu estive nesse último final de semana. Aham. Ali na Colônia Figueiredo. Parece bonito, hein? É bem bonito, é um lugar bem bonito aí. Só tem uma foto aqui. E na sexta-feira era no La Roca, acho que era um. Ah, La Roca. É. Ah, restaurante e eventos. Restaurante e eventos. Fica onde isso? Fica ali no centro de Campo Largo mesmo ali. Ah. E agora amanhã eu vou estar aqui em Curitiba também no centro cívico ali, no café do viajante ali. E essa galera te chama? A galera me chama. Pra ir lá? Pra ir lá, marcar, conhecer o lugar e daí eu faço uma pré-agenda pra mostrar. Porque daí a pessoa já sabe, né? E o ano eu vou estar, vai assistir os stories, vai ver publicação, né? Tá. Consegue conhecer os lugares. Então você tem essa linha de lugares também, se eu não me engano. Também. É, tem meses que eu faço uma agenda fechada, né? É, que nem agora de junho, é tudo lugares, né? É tudo lugares que eu vou. Você faz, você marca, você mostra como é que é. Como é que é? Você chega lá e... Chego lá, mostro como que é, as pessoas entendem também, né? Quem não conhece já tem a oportunidade de ver nos stories e entender, porque não é é só você falar o nome do lugar e a pessoa não vê, né? Como é que é. Exatamente. O local e tudo mais, né? A galera chama também, eu divulgo, e é nesse meio termo. Que bacana, cara. Ah, aqui a foto do... Ah, você compartilhou um vídeo do... Do Churastei, né? Que trajeto. Do Churastei, é. Acompanhava também. Nossa, muito legal. Deixa eu ver aqui, se eu continuar dando uma stalkeada aqui. Tem bastante fotografias de paisagem, se você for ver. Caramba, você tem uma 70-200 aqui, violenta, é sua? 70-200 minha. 70-200. Vende e compra um carro. É verdade. Vende e compra. Essa é 1.8? É 1.8. Caramba. Onde é que você fez curso de fotografia? Da Lua. Olha. Da Lua também fiz foto também do Eclipse Lunar que teve esses últimos dias. É, o Instagram ele tá aí na descrição, gente. Dá uma olhada bem legal, cara. Olha, cara, que maneiro a Lua aqui. Daí fiz curso no Seduc. 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 Agora eles estão pra aqui em Curitiba, mas quando eles tinham ali em Campo Largo... Legal essas fotos noturnas que você tirou, hein? Tem bastante. E, cara, mas se alguém te procura pra você tirar foto, você se anima ou não? Com certeza, né? Não, pagando bem, né? O quê? Não tem essa. Eu falo que tu tá vendo. Se alguém falar assim, eu vou comprar o Curitiba Podcast. Na mesa aí, se eu me animar, eu... Tempo é dinheiro, né? Esse negócio de se emocionar com o negócio não é comigo não, cara. Deixa eu ver aqui, tô vendo. Deixa eu dar uma stalkeada. Continuando uma stalkeada. Quero entender bem qual que é você subir numa escada aqui. Encepa. O que que é encepa? É onde eu trabalho. Ah, onde você trabalha. Trabalho também, lá. O que que você faz lá? Fiscal lá, de controladoria, registro de notas fiscais e tudo mais. Puta, chato pra caralho. Burocrático. Tem que gostar, tem que gostar. Tem que gostar de papelada, hein, cara? Detesto a burocracia. Ó, tem vídeos. É, uma hora, uma hora você... Deus queira que... O que que é isso aqui? Eu vi isso aqui e não entendi. Você foi convidado pra participar do Criança Esperança? Eu não entendi essa parada aqui. Esse do Criança Esperança, eles me chamaram pelo e-mail. Vou divulgar o Criança Esperança, da Globo, da RPC aqui de Curitiba, também, intercalado. E daí eu divulgava, fazia, mostrava um pouco também do que houve do Teleton, né, que sempre tem durante o ano, né? É, o Teleton do SBT, né? O Teleton do SBT. Daí foi pro Criança Esperança, foi pro Teleton, foi por várias pessoas, eles chamam por meio que as próprias emissoras regionais, né? Ah, entendi. Que chamam. Daí eu divulgo com outros influenciadores, porque tinha outros influenciadores também divulgando, não era só eu. Ah, ok. E criando conteúdo, assim. Eu acho que você tá vendo pelos destaques também, né? É, destaque. É, pelos destaques você consegue ver. Os destaques ali eu deixo as principais informações ali que passou já, né, que você não consegue ver. Ah, você marca tudo aqui. Deixou ali salvo, tipo uma história. Todo ano eu chamo. Bom, todo ano. Família SBT. Ah, e aí você dá uma rasgada de cera pra SBT, porque você tem um destaque só Globo aqui, né? É, tem um destaque só da Globo. Vai dar uma briga aí entre as emissoras aí. Vai dar uma briga. Tá bem legal os teus destaques aqui. Deixa eu ver parceria. Vamos ver quem a galera quer parceira com você. Acho que tem pouca coisa revoltada ali na parceria, porque eu não coloquei mais os destaques. Cabide da moda. É de Campo Largo esse. Tem algumas lojas que eu gostei, mas muito recente. Aí eu acho que faz tempo. Podemos falar dessas lojas aqui, porque não tem problema, porque eu quero dar uma moral pra você, né, cara? Eu acho que faz tempo que eu não atualizo nessas partes, mas o que tá mais atualizado ali é de bombinhas, de viagem. Você parece ser bem novinho aqui. Esse era no começo. Nossa, tem umas fotos que eu fui ver recentemente. Tem a primeira foto do meu Instagram lá, meu Deus do céu. Falei esse. Não é eu. Ó, bem crianção aqui, ó. Nossa, novinho, novinho. Tempo voa. Tem bastante coisa. Acho que a primeira foto, não sei se eu tenho aqui. Será que eu tô stalkeando, tô stalkeando. Vamos lá. Vogue. O que é isso, Vogue? Vogue? Vogue, é. Aquela meme que tava tendo lá, daquela marca lá. Sim. Comecei um Vogue. Ah, ok. Vamos lá. Viagens, agenda. Caramba, você não tem, não acaba os seus destaques? É, tem bastante coisa. Viagem, tem de São Paulo. Oração, você é um cara religioso? Católico. Católico. Católico, religioso. Então você é o cara que vai na missa de domingo? Não, não vou confirmar aqui. Católico é o padrão, né? Não vou confirmar aqui. Não, é o católico que... Deixa eu ver aqui. O ônibus... Da viagem. Da viagem, legal. Deixa eu ver aqui. Tá tudo intercalado. Tem os cachorros também que gostam de aparecer aí nos vídeos. Aqui, ó. Não, isso aqui não é. É bombinhas mesmo. Nossa, bombinhas que tá cheio de prédio, cara. Tá louco. Quando eu fui lá, não era tanto prédio, não. Bombinhas, banheiro Camboriú ali, aqueles lados. Meu Deus. Tá crescendo. Tá crescendo muito. Tem um prédio ali que eu acho que foi comprado pelo Neymar, né? Não sei como que é. Foi um apartamento. Um apartamento ali. Mas lá em Balneário, né? Balneário, né? Balneário. É um triplex, sei lá. Isso, senhor. Tem que ter grana ali, né? Tem que ter grana. Tem que ter grana. Cara, mas assim, se perguntasse pra você, se perguntar pra mim hoje, assim, é óbvio que a gente faz todo dia, faz o trabalho aqui pra chegar a algum lugar, ok, beleza. Mas se me perguntar onde eu quero chegar, eu sei muito claro onde eu quero. O mínimo, assim, tipo, ah, eu tô fazendo... Porque é um trabalho. Um trabalho. Eu tô fazendo com você que é um trabalho. Com certeza. Eu me divirto muito. Mas é um trabalho. É um trabalho. Então, eu quero chegar... Isso aqui é uma empresa, tem custo, eu preciso ter, eu quero X, pelo menos um faturamento X, eu quero ter tanto, sei lá, de ganho, eu quero ter tanto de reconhecimento, tanto de posicionamento. E aí eu tenho isso muito claro. É isso que eu queria entender. Qual que é nessa... Com certeza você tem a mesma coisa. Eu queria entender aonde tá essa... Eu quero chegar pelo menos aqui. Onde é que tá esse teu objetivo? O meu objetivo, desde quando eu comecei, foi tentar chegar pelo menos numa área de eu conseguir um conhecimento com as outras pessoas. Ser reconhecido um pouco pelas outras pessoas. Até aqui tá tudo certo. Mas eu quero chegar lá na frente ainda, né? Mais claro, começando devagar, né? Igual eu falo pra muitas pessoas, me mandam mensagem. Perguntando como que faz, né? Pra você chegar aonde você chegou ou aonde você quer ir chegar. Aí eu falo, tem que começar aos poucos. Focando sempre naquilo, no conteúdo. Não querendo focar em seguidor, em números, essas coisas. Porque números não são todos hoje em dia. Então, eu gosto de fazer aquela intercalar naquela frase. Que o influenciador ou qualquer coisa foca no conteúdo. Como as lojas focam no produto. Então, eu quero chegar um pouco mais lá na frente. Ter um reconhecimento a mais. Quero voltar um pouco nessa área também de gravar mais stories meus, né? Não ficar só nessa parte de lojas, dessas coisas. E ver se eu consigo chegar um pouquinho mais, crescer um pouquinho mais. Mas devagarzinho. Não quero já explodir assim do nada. Esse negócio assim de as pessoas te reconhecerem é uma coisa que tem um desejo? Seja sincero, vai. Na verdade, ser reconhecido é um sonho. Tá. Você é o tipo do cara que quer sair na rua e a galera querer tirar foto com você. Muito demais também é complicado. Mas é bom, né? Porque você sabe que o teu trabalho tá dando certo, né? Sim. Igual recentemente estive ali no restaurante no La Roca. Não nessa última vez. Na outra que eu fui. A pessoa chegou e falou, nossa, você é um influencer aqui de Campo Lago. Vamos tirar uma foto. É interessante porque se trata que o que você tá fazendo as pessoas estão gostando, né? E daí você tá sendo reconhecido pela parte boa, né? Humildade, né? E tudo mais. Não só tá ali na rua. Às vezes tem muitos influenciadores. Eu não cito o nome. Mas tem muitas pessoas que são reconhecidas. Por elas serem reconhecidas, elas passam nas ruas. Elas não dão o mínimo moral pras pessoas. Isso é escrotão. Isso é escrotão. Porque daí a pessoa se sente ali. Só que ela tem que entender que através daquela pessoa que ela vai crescendo. Exatamente. Não adianta sempre ser poçal, né? Não adianta sempre poçar ali. Então eu tiro foto com todo mundo. Quando eu tiro, saio, converso com todo mundo também em relação à internet. E é um sonho, claro. Porque é uma coisa que eu quero fazer. Eu quero levar o entretenimento, levar o conteúdo e fazer com que as pessoas gostam. Ainda mais, né? Entendi. Entendi. Engraçado. Eu mesmo, assim, não penso nisso. Porque, assim, eu tenho uma questão. Eu acho que eu sou um pouco exigente comigo mesmo. De falar, meu, quem sou eu na fila do pão, entendeu? Mas é legal. Eu gostaria, assim, chegar a um ponto que a pessoa falasse, Ah, cara, pô, Daniel, pô, Zé do Curitiba, podcast, legal o teu trabalho. Tipo, mas não precisa vir tirar foto comigo. Não que eu não tiraria, entendeu? Entendi. Mas eu acho que eu não valho isso, saca, Lola? Entendeu? Não é, não é pra tanto, né? Ou, ou, passar, gosto do seu trabalho, beleza, joinha, é isso. Acho que é isso aí, é até o que eu mereço. Mas é que isso, tirar foto comigo, não acho que eu valha tanto, entendeu? Mas se quiser, pode tirar foto. Não tem problema nenhum, não sou nojento, não. Nada que, três reais, não pague aquela... Cara, e você já relaciona com outros influencers? Já, tanto aqui de Curitiba como também de São Paulo. Você já relaciona? Já relaciona, já relaciona. E como é que é, assim, o que os outros influencers? Agora vamos fazer uma fofoca. Como é que essa galera age, pensa, come, sobrevive? Ah, a galera mais voltada pra marca, né? Influenciador hoje vive de marca, vive de conteúdo, vive trazendo vídeos e tudo mais. Às vezes muitos pensam, ah, influenciador é bicho louco, né? Porque, porra, o cara fica só gravando e fica ali, vivendo daquilo. Daí, só que você tem que ver por onde ele começou, né? Hoje a gente tem aí um dos maiores influenciadores digitais, acho que do Brasil, né? O Carlinhos Maia, né? Que recentemente foi assaltado lá, o prédio e tudo mais. E também ali é um pouco, digamos assim, mostrar, né? Você mostra, a gente cria o conteúdo, mas não mostrar muita coisa também, né? Porque hoje em dia, a bandidagem e tudo mais, é fatal, né? Mas eu vou te falar, mas eu entendo muito isso. Por exemplo, eu acho que isso acontece. Por exemplo, essa ostentação meio disfarçada que o Carlinhos Maia faz e o Whindersson faz, acho que é muito bem pensada. Porque quando, imagina você como influenciador, o Carlinhos Maia. O Carlinhos Maia mostra que ele tem um puta carro, que ele mora numa puta mansão. Agora pensa na marca querendo contratar ele. Automaticamente ele fala, esse cara não vai querer cinco contas de cachê, eu vou ter que dar pelo menos 200 mil. O cara se posiciona, no mínimo, eu acho que é estratégico. Marketing, né? É, eu acho que faz parte do show e do lifestyle, até que o Whindersson faz, pra se manter no patamar aqui de blue ship dos influenciadores, entendeu? Entendi. Aqui em cima, que nem a outra lá do Big Brother, qual é o nome dela? Eu não acompanho no... Juliette? Não, não, a outra que já era. Do último agora, qual é o nome dela? Não é Jojo da Fazenda? Não, é que Picom, já de Picom. Já de Picom. Já de Picom. Né? Você vê que ela mantém todo um... Um público ali. É, tem toda uma estratégia, tem toda... Eu acho que tem sim toda uma... Um processo. Por trás que faz com que ela tenha que mostrar essa ostentação, entendeu? Acho que faz parte do show, né? Não dá pra você, ah, bancar humildão, acho que não é o caso, saca? É, as pessoas querem ver, né? É uma coisa mais pesada. Pesada, quer ver que quer... Porque assim, você quer sonhar, porque que ela é influenciadora, quer ter a vida que ela tem. É isso que o Instagram faz, é isso que a rede social faz e que infelizmente muita gente se deprime com isso. Agora assim, culpa é da rede social? Não, culpa é dessa galera que tem cabeça de merda, que não pode ver alguém bem que vai ficar se comparando. Então não é culpa do... Na minha cabeça não é culpa do influenciador nem da rede social, culpa é da pessoa que não tem a cabeça em dia ou a terapia em dia pra saber, ah, isso aqui eu sei que é um momento, é um... Você não tá todo dia num restaurante fodão, comendo bonito, tirando foto do prato, você não tá todo dia numa festa bacana, você não tá todo dia numa puta praia. Então a vida é normal, é assistir Netflix lá catarrento, passando frio como todo mundo, sabe, comendo Habibs, Habibs patrocina nós, é bem bom. Aí eu acho que é muita ingenuidade das pessoas falando, nossa cara, olha que legal, puta olha a vida da pessoa, não é né, tem muito, mas eu acho que faz bastante parte desse jogo. O Carlinhos Maia, por exemplo, eu nunca acompanhei, eu sei pouquíssimo dele, eu sei que ele mudou a vida da família dele, bem legal. Bem mudado né, ele é da cidade de Penedo, acho que não sei, lá no Rio Grande do Norte, eu acho que ele começou também assim, trazendo vídeo assim, dia a dia dele, da galera dele. Eu sei que ele fazia da galera dele, da família dele né. Da família dele, com as pessoas e eu acho que de tanto ele mostrar mesmo a parte que é o certo do influenciador mostrar a humildade né, aquilo que ele tá fazendo na hora, naquele momento ele conseguiu cativar o público dele. É, que foi meio Vila do Falco, ele fez um negócio meio Vila do Chaves né. Vila do Chaves né. Até ele tem um negócio lá, que falou da vila dele lá e tudo, ele começou a gravar tipo um negócio assim, voltado numa comédia ali, local, e eu acho que dentre isso ele acabou conseguindo mais pessoas. Ele acertou bem a veia né, tem uma galera que acerta a veia no cinto. Você viu aquele luva de pedreiro? Do nada né. Do nada. Do nada cara, do nada. Eu acho que tem muito, a sorte de quem vai compartilhar isso aí. Cara, acordou virado pra lua. Sabe que deu uma estourada assim, eu fiquei pensando muito tempo, falei cara, eu acho que eu vou dar uma estourada, porque eu tive um corte do podcast com o Requiem Filho, logo no começo assim, a primeira vez que ele viu duas vezes, a primeira vez que ele veio. E esse corte viralizou muito, muito. Foi parar na página do Ciro Gomes, da Gleisi Hoffman, girou. E aí eu falei, nossa, estourei. Achei que ia ficar bacanão aí. Famosão. Ah não, morreu uma semana depois. É os virais da semana, sabe? Tipo, no... Os acontecimentos. No acontecimento da semana, não acabou emplacando tanto. Você tem, quem se espelha no Carlinhos Maia? Carlinhos Maia também usa espelho. Quem, que são suas inspirações? Tem o Carlinhos Maia, tem... A Jade eu não volto muito, porque ela é mais pro lado de feminino, né? Marca de pessoas. Mais ou mais me espelho em Carlinhos Maia. Sim, é o que você mais se espelha. É o que eu mais me espelho. E eu deixo assim, porque ele mostrou desde quando ele começou a humildade, né? Conteúdo e tudo mais, né? Então, ele é... Praticamente ele é uma figura pública, que a maioria dos influenciadores, se você perguntar, vai falar pra você que ele se espelha em Carlinhos Maia. Ah, é? Caramba. Eu vou dar uma olhada, cara, porque eu sei quem ele é, mas nunca acompanhei nada, porque não é muito do meu interesse. A maioria é... É folia ali. Ele faz as folias dele, grava os conteúdos dele e tudo mais, só que ele consegue segurar um público, né? Ele traz milhões de stories por dia ali, mas ele consegue segurar o público. Porque tem gente que não tem paciência de ficar assistindo, né? Uhum. Tudo. E ele consegue cativar, ele consegue segurar o público. Então, meio que isso é uma estratégia para que os outros influenciadores que querem se espelhar nele, assim como eu me espelho nele, continuem também. Você sabe que tem, eu não sei como é o Carlinhos Maia, mas o Whindersson foi um cara que eu acompanho bem do começo, assim. O Whindersson até eu acompanho, mas não é, assim, aquele parâmetro, né? Cara, eu vou te falar que, assim, eu gostava... Pra mim, ele funciona. Só funcionou. Pra mim, meu gosto. Ele só funcionou no YouTube. Fazendo aqueles vídeos sem camisa... Aquela caixa d'água atrás. Caixa d'água atrás. Fazendo nos hotéis. Pra mim, ele funcionou ali. Ali era um gênio. Ali era perfeito. Ele era genial. Aí ele saiu do... Parou de produzir no YouTube. Não sei como ele tá muito... A recorrência dele tá muito fraca. E começou a partir pra outras shows, não sei o que. Seu show de comédia dele... Stand-up, né? É, de stand-up. Cara, é um show de... Cara, é difícil sair uma risada minha, assim. Eu não acho que ele é muito bom. E eu sei que tem muito roteirista que entrega o roteiro pronto pra ele, né? Ele não cria aqueles textos, né? Ele tem... Ele só... Ele faz em conjunto com o roteirista. É uma ideia, né? É, eu tenho essa impressão. Sim, sim. Eu acho que ele não leva... Até entrega bem a piada. Ok, o show dele é muito ok, mas não é... Se ele fosse só comediante stand-up, ele seria um dos mais fracos, assim. Ele só lota show porque ele é o Whindersson. Mas se ele... Do Whindersson do YouTube. Se ele sai do YouTube. Se ele não... Se ele viesse da comédia, como os outros, um Afonso... Ele estaria na mesma... Eu acho que ele nem teria no... Ele não estaria nem no patamar do Afonso Padilha, por exemplo. Entendeu? Entendi. Eu acho que ele seria um... Ele seria um bom comediante. Ele estaria no circuito, mas não milionário do jeito que ele tá. Não famoso do jeito que ele tá. Ele estaria ok. Então ele funcionou meio bem no YouTube. Começou a fazer coisinha pra Netflix. Pra YouTube... Vai, food ele começou. Não, não. Isso é comercial. Eu digo pro conteúdo. YouTube Premium. Ele começou a fazer... Jogada em outros... Ele é um cara muito habilidoso, assim. Ele canta... Ele canta. Não, ele é talentoso. Ele é... Então... Ele é muito talentoso. Ele cansou do YouTube. É, ele cansou. Mas assim... Onde é que ele ganhou uma fama, Lola? Que eu acredito que ele... Que ele... Que ele deu certo. Foi aquele formato do YouTube. Eu assisti aquele vídeo. Eu assisti várias vezes o mesmo. Porque eu dava muita risada. Era muito... Era muito ele ali. Era 100% o talento dele. Você falou. Ali ele conseguiu o que ele... Ali ele ganhou a galera. Ali ganhou o público. Ali ele ganhou toda a notoriedade muito merecida. Agora ele tá... Agora ele tá... Agora... Não, mas é que tá. Aí a galera chama ele. Porra, vem o YouTube Originals. E chama ele. Vem a Netflix e fala... Vou produzir vídeo com a GoPro no quarto. Porra nenhuma. Entendeu? Tudo bem que um vídeo dele faz, sei lá, de AdSense uns 60 mil reais. Deve ser muito troco hoje. Imagina. Um vídeo, né? Um vídeo. E quantos minutos pelo segundo? Vamos dizer assim, né? Então assim... Ele é genial. Ele é talentoso. Mas eu acho que ele aconteceu pelo YouTube. Eu acho que ele nunca devia ter largado aquele formato. Faz qualquer outra coisa. Mas ele não devia ter largado, abandonado. Porque ali era... Porque é o que acontece. Ele já não tá mais nessa puta alta. Ninguém mais fala de Whindersson. Entendeu? E aí ele é novo. Ou ele se fez muito bem de patrimônio pra ficar de boa. Com certeza fez. Pra falar... Foda-se se me esquecerem. Até bom. Porque às vezes é o que o cara quer. Exatamente. Eu acho que é essa... É o que o cara quer, né? Eu acho que é. Ele quer... É porque ele passou por mim. Depressão. E aí muita gente invadindo a vida dele e começou a ficar puta. Acho que o cara falou assim... Já fiz a minha grana. Já tô sossegado. Deixa a galera me esquecer. É impressionante. Eu também acho que ele ficou por sacudo. Fez o patrimônio. E ó... Deixa pro próximo. Vazou. Deixa vazar. Cara, isso aí é muito... Aí que vem. Eu acho que você tem muito que acertar o veio. Sabe? Pra dar aquela... Explodir. Aquela explodida. Entendeu? Alguém tem que compartilhar. Alguém tem que comentar. O Luva de Pedreiro é a mesma coisa. Um jogador lá de um time europeu comentou e aí o negócio tomou proporção. Entendeu? Que daí compartilhou ali, compartilhou ali, o conteúdo dele foi explodindo ali. O cara que nunca tinha comido um hambúrguer na vida, hoje tá bacanando. Sentado comendo hambúrguer. É. É bem bacana. Hum. Ficou o menor de fazer a pergunta. O barulho. Hã? Vai lá. Peraí, agora precisa terminar. Faz uma pergunta pra você pra mim. Tem curiosidade? Faz uma pergunta pra você pra mim. Como que começou o podcast? Nossa, essa aí é clássica, né? Eu já falei, mas... Não, muda. Pergunta outra coisa. Não vou mais contar essa história. Não vai contar mais essa história. Vê lá. Tem de 130 episódios. Mas pode ter certeza que 60 tenham falando essa porra. Putz... Eu vou nos outros podcasts da entrevista. É a primeira pergunta que eu escolhi. É a primeira? Faz outra pergunta. Vamos ver uma pergunta aqui. Você não pode podcast... Você falou que o público, você... Vários, né? Você não tem um público destinado só naquilo. Não, não. Aqui é bem entretenimento, né, cara? Bem entretenimento. Bem entretenimento. Porque isso se envolve tanto com jornalista, com influenciador... Político, comediante. Comediante, né? Empresários. Eu falo com todo mundo aqui. Então, meu público, ele é bem variadão mesmo. De homem, mulher... Só que ele é bem concentrado e é proposital até pelo nome. É o que eu quero. Não tenho essa pretensão... Realmente eu não tenho essa pretensão de ser conhecido nacional como Flow. Não tenho. O projeto é Curse, é o podcast. É regional. Eu quero um bom posicionamento aqui. Aqui. Regional. Regional. Local. É Paraná no máximo, sabe? Eu sei um veículo de comunicação... Porque qual é a minha... Eu vou te falar uma parada. Qual que é a minha treta? Com a... Com Curitiba. Eu adoro Curitiba. Vamos Curitiba. Mas qual que é a minha... Aqui não tem muita... Tirando a TV local, você não tem... Não tinha até os podcasts. Não só eu, como outros. E a galera dos meus amigos aí que produzem podcast. Que a gente agora virou um clã. Todo mundo se conhece. Aí. É... Não tinha onde você... Um influenciador, um político, não sei o que. Você tem 10 minutinhos na TV com a pauta marcada com o tempo certinho pra fazer o teu... Pra você ter oportunidade e as pessoas de Curitiba te conhecer. O que antigamente, antes do podcast, rolava? Pra você ter palco, ter voz, ter uma hora ali batendo um papo. Ou você produzia muito conteúdo. Mas você não tinha alguém te entrevistando. Alguém curioso por você. Entendeu? Você não tinha veículos. E o podcast trouxe o veículo... A ponto da galera foda aqui de Curitiba. Curitiba não precisa ir pra São Paulo e Rio pra ser reconhecido. Pra ter porta, pra ter voz. Eu acho que é isso o meu objetivo aqui com... Isso é real, assim. Não é papinho furado. Não. Eu acho isso... Real. Me abriga mesmo. Eu tenho uma treta. Que eu acho que Curitiba tem mesmo... É tão melhor... E eu sou de lá. Que São Paulo e Rio pra ter uns puta show. Pra ter uma puta galera. Uma coisa que me revolta. O stand-up foi praticamente o berço do stand-up no Brasil. Foi aqui. Mas onde é o show foda? É lá. Aqui tem. Mas os foda são lá. São lá. Onde tá todos os comediantes? Lá. O maior comediante reconhecido por todos os outros comediantes do Brasil é o Alfonso Padilha. Onde é que ele tá? Lá. Onde ele tá onde ele era? Daqui. Tá aí. Você entendeu? Tá aí. O próprio Diogo Portugal era daqui. Ele que fez os primeiros comediclub aqui. Tá lá. Entendeu? Então assim... Aqui parece que a galera não se dá muita oportunidade. Isso aqui é um pouco... Isso um pouco me chateia. Sabe? Uhum. Mudando o total. Ok. Agora interesse mútuo. Como é que a tua... Você tem uma agência que cuida dos teus interesses? O meu é pessoal mesmo. Eu mesmo controlo. Você não pensa ainda? Eu mesmo produzo meus conteúdos e tudo mais. Mas eu penso, claro, em pegar uma agência, né? Porque às vezes tem momentos ali que é corrido. E você não tem um controle. A agência já tem um controle, digamos assim, um calendário, algum cronograma pra você. O que você tem que fazer tal dia, tal momento, onde você tem que ir e tudo mais. O meu mesmo, eu mesmo controlo tudo, essa parte ali. Uhum. Sem ser um agenciado por nenhuma agência e lanço assim. Tá. E quando uma marca te procura, vai no teu direct ali? Vai no meu direct. Chama no e-mail também, pelo contato ali também, tem o e-mail ali. Tem o e-mail. A maioria vem por e-mail? A maioria, às vezes, vem por e-mail. Porque o direct, às vezes, vai pela solicitação, né? É. E daí, como tem solicitação, às vezes, como é muitas pessoas, você não consegue ter um controle de todas as solicitações. Você tem que ficar um dia ali olhando e tudo mais, né? Então, a maioria já joga pelo e-mail, porque o e-mail você mexe diariamente, né? Você vê a informação. Nossa, eu não vejo, cara. Cara, acho que eu... Você entra no e-mail do Curitiba Podcast, Lola, porque eu não entro, não. Se alguma empresa... Agora que eu me toquei. Se alguma empresa está querendo me patrocinar, eu nem sei de se mandar um e-mail. Não está agora. É. Vai criar um pagar para você algumas coisas. Puro para o desencargo, a gente fez uma fanpage no Facebook. Eu não te contei isso. Fiz uma fanpage... Quando comecei, fiz uma fanpage... Fiz a fanpage e eu só automaticamente compartilho do Instagram. Pá, pá, pá. Pá. Ok. Lola, tinha lá um cara querendo uma empresa, querendo patrocinar. Real. A gente só viu, tipo, três meses depois. E a gente entrou em contato com o cara. O cara, óbvio que cagou para nós, né? Perdi o primeiro patrocínio. Foi a primeira vez que eu falei. Nossa, que eu chorei. Nem sei do que que era. O meu cara falou, tem uma empresa que eu queria patrocinar. Não sei o que. A gente viu três meses depois, sem querer. Ai, nossa. Então manda no direct. Não vê o e-mail. Não, agora a Lola falou que vai ver. Então, mas... Manda no direct, talvez eu veja. Talvez não, eu vou ver. Se for seguro. Quero te dar dinheiro, eu vou ver. Eu sinto o cheiro. É, brilha ali, né? Brilha o olho. O olfato. O pip. É o pip. Cara, a gente já indo para a resta. Afinal, eu tenho muito essa curiosidade. A pessoa entra em contato. Como é que você começou a precificar esse teu trabalho? Você teve um norte? Ou não? Você vai no instinto. Cobra da cara do cliente. Não, às vezes eu falo direto no direct. Estou falando pejorativo. Estou brincando, viu? Às vezes eu falo com eles ali, né? Depois a gente faz a parceria própria ali. Às vezes eles pegam pelo contato do WhatsApp. Porque às vezes não está naquele momento ainda. Eles só querem estudar um pouco. Para depois entrar em contato novamente. Para daí fechar uma parceria local. Às vezes tem uns que já fecham ali na hora. Tudo mais. Como vídeos e tudo mais. Entendi. Teve alguma proposta que te fizeram? Que você falou, cara, você vai à merda. Você ficou putaço? Pior que por enquanto, não. Não? Durante esses dois anos aí, graças a Deus, não teve. Mas vai ter, com certeza, né? Porque tem que estar acostumado com... De contar uma outra... Todas noidades. Esse aí que do Facebook foi o segundo. Na verdade, logo que eu peguei e comecei a levar a sério o Curitiba Podcast. Teve um cara que entrou... Foi um convidado meu que indicou... Não, foi alguém que me segue, indicou... Sei lá, não me lembro. E veio um cara entrar em contato comigo. Logo no começo. Ah, tinha 20 episódios no ar. Sei lá. E aí... O cara tinha uma franquia de... Não vou nem saber o nome, mas também não vou citar. E aí... Essas franquias de porta de mercado de coxinha. De essas coisas, né? E aí... Ele falou assim pra mim... Eu tava muito... Eu não tinha noção. Não tinha media kit. Tinha nada. Eu não tava esperando naquele momento alguém entrar em contato. Aí o cara entrou em contato. Pediu o telefone. Me ligou. Eu muito sem noção. Muito sem noção. Eu pedi muito dinheiro. Sério? De primeira, sim. De primeira. Eu falei, vou meter o pé. Se colar, colou. Mas eu pedi muito. Porque eu não tinha noção, tá ligado? Eu não tinha noção de quanto cobrar. Soltou o valor. Mas meti no queixo do cara. O cara falou... O cara teve que falar pra mim. Cara, eu acho que você tá um pouco fora da realidade. Nossa. Fiquei mudo no telefone. Porque o cara foi educado. Ele falou... Eu acho que ele já tinha pesquisado. Ele falou, você tá com o preço de... Lembra quando aquele delegado da Cunha teve um podcast lá no Flow? Eu acho que ele quis fazer uma ação com eles. Eu tava cobrando o mesmo preço dos caras do... Dos guarda-chuva do Flow, tá ligado? Eu menti a bicuda. Cara, você tá meio fora da realidade, né? Cara, eu acredito que você vai crescer tudo. Mas eu acho que tá pedindo muito. No começo, assim, né? Eu falei, olha, cara... É o meu sentimento. Eu fiquei sem graça, né? Eu falei, vou meter o... Vou meter o valor... Vou meter lá em cima, né? Se encolar... Aí o cara... Eu amo esse totalmente perdido. Hoje eu tenho bem mais noção. E aí... O cara, não, você tá ali. Eu falei, cara... Aí eu baixei a bola. Eu fiquei meio com vergonha. Fiquei constrangido. Eu falei pro cara, não, então, brother. Eu vou falar a real pra você. Eu não tenho noção. Eu meti o valor aí que eu acho que é. Ele falou, não, cara. Você tá muito alto. Se você pensar num valor mais baixo. Mais condizendo com a quantidade de episódios. Views de inscrito. Dá pra gente conversar. Falei, cara, tá. Vou pensar. Aí foi aí que a gente fez o primeiro Media Kit. Só que aí, quer contar? Tipo, eu baixei... Vinte por cento. E aí... Não, eu ainda tava muito sem noção. Mas muito sem noção. Batei de vinte por cento. E aí taquei e mandei o... O novo. É, eu já tava com o ácido. O cara mandei o Media Kit pro cara. A equipe fez um pontão Media Kit bonitão. Mandei o Media Kit pro cara. O cara me bloqueou. Esse cara é louco. Esse cara, esse do Media é maluco. Não, de primeira, né? Assim... Tipo, me bloqueou. O cara falou, não, deixa. Eu não vou nem insistir mais com esse cara. Esse cara é louco. Mas eu meti a canelada. Meti a canelada. Pedi muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu tava achando que era o Whindersson. Porra, tá que me chamou, né? Vamos meter um valor na dança. É porque o cara me chamou muito precoce. O que que na cabeça do emocionado acontece? Eu tinha vinte episódios no ar. Acho que eu não tinha quatrocentos inscritos no canal. O Instagram acho que tinha, sei lá, trezentos seguidores. Não que seja gigante hoje, nada. Mas meteu... E aí o cara falou, mano, tem uma empresa me procurando já? Imagina quando eu tiver mil inscritos. Tipo, eu pensei, nossa, vai ser dois pulos. Aí você começa a cair na realidade, né? Aí você fala, não, não é não. Tá ligado? Hoje, hoje no meu midi kit, o preço, tipo, de um patrocínio massa, de uma ação comigo, é dez... Não, é cinco por cento do que eu comprei do cara, tá ligado? Você sabe que eu tentei mandar pra ele, depois de um tempo o preço... Acho que o cara ficou muito pouco. Ou só visualizou ali e não falou nada? Não falou nada. Tipo, o cara me falou, não, esse cara é maluco, vou pular fora. Tomar, tadinho. Mas eu tô... Um dia eu mando esse corte pra ele. Cara, foi mal, eu tava muito deslumbrado. Tava muito achando que eu era fodão. Cara, brigadão você ter vindo bater esse papo comigo, cara. Com certeza. Vindo aí, feriadão, adorei. Ah, gente, não para, né? Como você falou, estamos em pleno feriado, trabalhando. Trabalhando. Eu vou daqui, eu daqui, vou cachaçar. E você? Eu daqui, não sei, dá pra pensar também. Não sabemos ainda, né? Vai pra igreja que você tá devendo. Você é um católico, tá devendo, hein? Hoje é feriado católico ainda. Ah, é feriado católico. Eu nem sabia. Do que que é feriado hoje? É Corpus Christi, né? Ah, desculpa, cristões ou cristãs. Católicos. Não, eu não sou ateu, mas também eu sou super... Eu não sabia nem quem é feriado hoje. Então, ninguém vai ficar chachado comigo. Cara, brigadão você ter vindo aí. Com certeza, valeu, eu agradeço isso aí. Gente, ó, quiser conhecer o Instagram dele, conhecer o conteúdo dele, tá aqui na descrição. Comentários, perguntas, deixa ele, vai ficar olhando e ele vai respondendo. Manda no direct, manda no e-mail, né? Se não gostou dele, manda xinga ele. Me xinga também. Fala a verdade. Não gostou, dá dislike, dá dislike. Porque o algoritmo, mesmo assim, vai entender que tá rolando e vai distribuir mais. Valeu, galera, até o próximo. Valeu, tchau, tchau, obrigado. Obrigado.